E aí gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Kate, sejam muito bem-vindos ao meu canal E vocês tem me pedido muito lá pelo direct do Instagram E também principalmente, né, nos comentários aqui dos vídeos do YouTube Pra eu trazer mais vídeos sobre a EA Então eu decidi trazer mais um vídeo aqui pra vocês Lembrando que esse canal é meio aleatório, entendeu? Tem um pouquinho de vídeos da EA, tem um pouquinho de vídeos de maquiagem Tem um pouquinho, um pouquinho de tudo E mês que vem agora, mês de junho Vai ter vídeo sobre reforma da Kitnet, gente Esse cenário aqui, ó Que eu coloquei vocês aqui hoje Não vai ter, entendeu? Vai acabar, vai mudar E eu tô muito ansiosa, gente, tô muito ansiosa Porque eu durmo e eu acordo e tô pensando nessa reforma, cara Não é exatamente uma reforma, entendeu? É só uma de mudanças Enfim, vocês vão ver, aguardem Então já peço que você se inscreva aqui no canal Ative o sininho Porque todo e qualquer vídeo que eu postar aqui Vocês vão receber de primeira mão E, gente, não deixa de esquecer o seu like Beleza? Porque assim eu trago mais vídeos pra vocês Sempre que vocês me pedirem, tá bom? Então vamos pro nosso vídeo Eu espero, gente, que ajude muito vocês Porque, sério Se eu tivesse ouvido isso antes Na minha época Em que eu tava preparando o meu estival pra ir pra escola Eu não teria gasto tanto dinheiro com tanta coisa besta Sério, gastei muito dinheiro com coisas que eu não usei E tive que levar pra casa depois da quarentena novamente Então eu coloquei aqui Fiz uma lista pra vocês Muito elaborada Muito bem pensada Em conformidade com o edital Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o edital Não tô sabendo pra que lado olhar Se eu olho pra cá Se eu olho pra cá Ou pra lá Ou pra cá Eu vou me confundir Então durante o vídeo, gente Fingem que eu sou caolha, tá? Que eu olho pra vocês aqui Mas eu olho pra cá também, entendeu? Então, enfim Gente, pensei muito nessa lista, cara Muito E essa lista É basicamente Tudo que vocês realmente precisam Tudo que vocês realmente vão precisar levar Oi, pituquinho Tudo bem? Gente, esse aqui é o pituquinho Oi, pituquinho Dá oi lá pros amigos Fala assim Oi, amigos Como é que tá? Mamãe é muito chata Não deixa eu dormir Oi, amigos Tudo bem? Mamãe é chata Ah, tá gostoso Então, gente Olha só Tudo o que não tiver aqui nessa lista E você comprar a mais É extremamente desnecessário Lembrando que o armário lá da escola É muito pequeno Muito pequeno Se eu conseguir encontrar A foto do armário Eu deixo aqui bonitinho pra vocês Eu vou deixar esse espaço aqui bonitinho Pra eu ficar postando fotinha aqui, ó Pra vocês, tá? Então, se eu encontrar Eu posto aqui a fotinha do armário pra vocês Resumindo Tentem levar o que realmente for necessário O que não for necessário Não leve Então, essa lista aqui Só tem os necessários E o que não for necessário Eu vou falar assim Esse aqui é opcional Você leva se quiser Tá? Então vamos começar Porque eu acho que eu já falei muito, né? Muito, muito, muito Então vamos começar, gente Vamos lá Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Primeira coisa que você vai precisar de levar É um papel contact Porque lá os armários Pode ser que você pegue um armário Meio que enferrujado A maioria é enferrujado Quase todos E aí, então Você vai ter papel contact Pra você forrar lá, entendeu? E não sujar suas roupas branquinhas Tudo certinho de ferrugem Então você leva o papel contact Leve um gaveteiro grande e pequeno Ou uma caixa plástica Pra você organizar suas roupas Pra você colocar agulha, linha Essas coisas que você vai precisar Levar coisas pequenininhas Gravata e tudo mais Então leve um gaveteiro grande E um gaveteiro pequenininho Pra essas coisas pequenas Cabide Lá no edital tá dizendo Pra você levar só seis Mas, gente Quanto mais cabide, melhor Então leve assim Pelo menos uns dez cabide Porque cabide Vai salvar a sua vida Pra tudo Leve uma sapateira Ela é opcional Mas é muito boa Pra organização Muito boa mesmo Você pode colocar ali Dexampu Paint Essas coisas Tudo que for assim Que você consiga encontrar rápido Pegar rápido Porque tudo vai ser uma correria Na sua vida lá na escola Então tudo que você conseguir Pegar rápido Colocar rápido Sabe onde é que tá Tudo organizado Tudo Otimizar Melhor pra você será Então leve uma sapateira Não é opcional não A sapateira é necessária Uma necessairezinha pequena Pra você colocar ali Sua pasta de dente Seu sabonete E levar tudo de uma vez Pro banheiro E se por acaso Você tem dúvida De como é o banheiro lá Gente Tem sim umas divisórias Assim Entendeu Mas tipo assim Não tem porta não É todo mundo se vê pelado Todo mundo toma banho pelado Tá Então se você tem vergonha Não se preocupe Muita gente também tem Você vai começar a tomar O seu banhozinho ali Sabe De roupa nos primeiros meses Mas depois você começa A andar pelada Na frente de todo mundo Tá tudo certo Leve um chinelo Uma toalha apenas Porque lá você vai ganhar Outras duas toalhas Pelo menos Então uma toalha Já era o suficiente Lembrando que Você vai receber Muito uniforme Muitas coisas Entendeu E o armário já é pequeno Então você vai ter que Dar o seu jeito Se virar nos 30 Pra colocar a farda Que você vai receber Que sério É um saco bem grande De farda Você vai ter que colocar Tudo dentro do seu armário Além das suas coisas Dentro do armário O armário não é tão grande Gente Então É isso Tô olhando aqui pra baixo Porque tem uma colinha aqui Pra não esquecer De falar nada pra vocês Levem um saco de dormir É muito melhor Do que você levar Um edredom Não ocupa tanto espaço Além de deixar você Bem quentinho Nas épocas de frio Lá da escola Minha gente Um lençol fino De preferência Com elástico Pra forrar a cama Pra você deitar Porque tem uma parte azul Tem uma parte branca Aí pra não sujar A parte branca Porque a cama lá Gente É uma coisa assim Que se tiver um pouquinho De nada ali De uma manchinha LNC Você tá preso na escola Final de semana Então Levem um lençolzinho Pra você forrar a cama Pra dormir Beleza? Lembrando que você também Vai receber um outro lençol Da Força Aérea lá Então Leve um só Que já está de bom tamanho Pelo menos Cinco camisas brancas De manga Duas calças jeans Azul escuro Né? É... Pras meninas Levem calças Que não sejam apertadas Nem de larga Nada disso Calças assim Que te deixem confortável A vontade Porque você vai fazer Muito exercício físico Vai correr o tempo todo Vai suar bastante Então Nada de roupa apertada Nada Literalmente Nada de roupa apertada Cinco pares de meia De cano alto Branca Pelo menos Cinco tops Pode ser preto Ou azul Não tem esse negócio De cor não Sério Porque você não vai ficar Pelado na frente De ninguém lá Ninguém vai olhar A cor do seu top Entendeu? Então leve um preto Ou um azul Lembrando que você também Vai receber mais tops lá E tops, gente É uma coisa que a gente Troca todo dia Todo dia você vai trocar De top Porque você soa Muito, muito, muito Muito E aí você fica agoniado De usar aquele top Com cheiro de nhaca Não se esqueçam Das roupas íntimas Tá? As meninas aí Levem calcinha de algodão Nada de calcinha de lycra Porque vai suar bastante Nessas coisas E a nossa menina Precisa respirar Vocês sabem como é que é Então levem calcinha de algodão Short de lycra azul Para as meninas Um short azul De taquetel mesmo Sabe? Sem listra Nada de listra Tem que chegar O mais parecido possível Desse uniforme aqui Que é o nosso Nono uniforme A gente chama É o uniforme De educação física Um casaco azul Marinho Escuro Não se esqueça do Repelente Protetor solar Um espelho pequeno Para você observar O seu corpo Para ver se está tudo certinho Os meninos não precisam De espelho não Produtos de higiene Que no caso Shampoo Sabão Essas coisas Ah não se esqueça De levar a bucha Bucha de De esfregar no corpo Entendeu? Porque tu vai suar tanto Gente é sério Você vai suar muito E aí Você passa o dia inteiro suando Aí fica aquela crosta Assim no pescoço Entendeu? Então leva a sua buchinha Para você esfregar o pescoço Quando você for tomar banho Esfregar as costas Essas coisas Tudo mais Para as meninas Levem o pente fino Para fazer o coque Além do seu pente normal Várias chuchinhas Várias chuchinhas pretas Tic-tacs pretos Redinha preta Não pode ser Redinha de tecido Redinha com lacinho Nada disso É redinha Tipo de bailarina Vou deixar uma fotinha aqui Creme de pentear E gel para cabelo Indico usar o gel bozano Que ele é um azulzinho Porque lá você não pode ter Um fiozinho assim para fora Nada Tem que estar tudo Muito alinhadinho Muito certinho E esse bozano Gente ele é muito bom Porque ele fixa Sabe E aí você só passa na segunda-feira Depois no resto da semana Você não precisa passar Porque ele fixa mesmo Ele é muito bom Levem seu papel higiênico No máximo ali Aquele papel higiênicozinho De quatro rolos Você vai receber papel higiênico Você vai receber papel higiênico lá na escola também Porém Não sabemos em que dia Eles vão pagar para você Esse papel higiênico Então caso você chegue lá na escola No primeiro dia Tá apertadão Dura para ir no banheiro E tal Pelo menos Do lado do canga Canga gente É a pessoa que divide o seu armário Normalmente essa pessoa que divide o seu armário não É a pessoa que tem o armário do lado do seu armário E normalmente essa pessoa também divide a cama com você na beliche Então você chama essa pessoa de canga E o seu canga ele não merece sentir o seu chulé amigo Então leve o seu O seu talco anticep Levem algodão A graxa A graxa que seja aquela da Nugget Nugget? Como é que é o nome? Pera aí É Nugget Levem graxa da Nugget Acho que é Nugget o nome que se pronuncia Mas pastosa tá? Em bastão Não levem líquido não Porque não presta É horrível Não engraxa nada Fica horrorosa Um borrifador pequeno Uma escova de engraxar sapato Uma escova de lavar roupa Sabão em pó Ou sabão em massa Fica a sua preferência Gente, lá tem lavanderia E também tem umas moças que você paga pra Pra lavar suas roupas, sabe? Só que normalmente na quarentena Não libera que vocês vão lá e paguem a moçazinha pra lavar roupa de vocês, entendeu? Então vocês tem que levar as próprias coisas de vocês Pra vocês se virarem lá e lavar as roupas de vocês Tem lavanderia Tem lavanderia lá no esquadrão Tem como você descer e usar o tanque lá de baixo também Ou o tanque do banheiro Levem um mini varalzinho de calcinha, sabe? De meia Que dê pra você estender assim No próprio alojamento Extensão de pelo menos 10 metros Porque pode ser que a sua cama esteja muito longe da tomada, entendeu? Sua cama esteja ali no meio do corredor E aí você queira carregar teu notebook, teu celular Ah, pode levar notebook se você quiser Mas você não vai usar na quarentena, né? E você precisa carregar teu celular Ah, seu notebook Então leve sua extensão Leve também beijamim Porque o beijamim, ele ajuda pra tudo, gente De vez em quando você tá sendo sua extensão E aí você pega a extensão do amigo rapidinho, emprestado Só que não tem mais espaço O que você vai? Põe seu beijamim e ele tá tudo certo Então leve um beijamim só Já está de bom tamanho Ferro de passagem 110 ou bivolt Não façam como eu Que comprei um ferrozinho pequenininho, sabe? Achando que aquilo ali tava tudo certo Tava top Chegou na hora lá Eu senti a necessidade de ter um ferro grande Um ferro bom Pra passar minhas roupas logo Enfim, perdi há muito tempo com aquilo Eu tinha que pedir ferro emprestado pros meus amigos E era horrível Então, leve um ferro normal Ferro de gente Ferro decente, tá? 110 ou bivolt Leve bivolt que tá tudo certo Uma tábua de passar Que seja da mais vagabunda Não gaste em dinheiro com tábua de passar Porque todo mundo vai usar essa tábua de passar E em menos de um mês A sua tábua de passar já tá toda ferrada Então, compre uma tábua de passar Da mais vagabunda possível Porque vai te ajudar pra caramba Na hora de passar suas fardas Ainda pra engraxar Levem uma luva É opcional Só se você quiser Eu nunca usei uma luva pra isso Eu sempre dava o meu jeito Mas se você quiser Leve uma luva Sabe aquela luva de médio? Pra você engraxar E não sujar suas unhas Lembrando que as unhas Tem que estar sempre muito Perfeitas Impecáveis Cortadinhas Outra coisa ainda É iluminantemente branco Então, sei lá É um tênis totalmente branco Que tem uma linhazinha assim rosa Não tem problema Pode ser Só que o tênis branco Tem que estar sempre muito impecável E a gente sabe que tênis branco Suja muito rápido Pra qualquer coisa Pra qualquer coisa, literalmente Então, o que você vai fazer? Leva uma graxinha branca Líquida A líquida agora vai prestar Pra alguma coisa Entendeu? E aí vocês vão passar ali No seu sapato Que vai deixar ele branquinho Novinho na hora De novo, né gente? Ninguém vai perceber Que aquele tênis seu Tá podre por dentro Entendeu? Então, a graxa branca É ótima pra disfarçar Essas coisas Na hora da correria Lá que você precisa Que o seu tênis branco Esteja branco Quem precisar De usar óculos Tem gente que usa óculos, né? Então, a armação Tem que ser preta Porém, pra você Não gastar dinheiro Em ter que fazer Uma armação nova, né? Vai que a sua armação É colorida O que você pode fazer O que muita gente Lá na escola faz É você passar fita Isolante Aonde tá colorida Entendeu? Fita isolante preta E aí vai deixar pretinho Tudo bonitinho Timindo Levem caneta de tecido Porque vocês vão precisar Marcar, colocar o nome de vocês Na barra da camisa Assim ó gente Na barra da camisa É aqui assim, entendeu? Um cantinho assim ó Vocês vão precisar Colocar o nome de vocês Em tudo Porque todo mundo Vai receber o mesmo uniforme Tem gente que vai ter roupa parecida No caso as camisas brancas, né? Que todo mundo tem que levar E aí pra não correr o risco De alguém pegar a sua roupa Ou você perder Ou taraná Vai tá lá com o seu nomezinho Tudo bonitinho E aí vai poder identificar De quem é aquela roupa Um relógio preto digital E a prova d'água Por que preto, Kate? Porque gente Se você levar um relógio preto Ninguém nunca vai implicar com você Pode outras cores lá Se não me engano é prata Entendeu? Eu não tenho certeza Mas levem preto Que preto é certo Ninguém nunca vai implicar com você Porque você tá com o relógio preto A prova d'água Porque vai no banho rápido Entendeu? Vai entrar no banho rápido Você vai com o relógio Você não vai lembrar de tirar o relógio E digital Porque gente Vocês vão correr bastante E aí pra você marcar Quanto tempo você correu Tantos quilômetros Tem um cronômetro ali Acionamento também Ah, eu vou falar Três minutos pra Pra ir lá Colocar o uniforme Voltar e entrar em forma Você põe no cronômetro rapidinho Vai lá Você sabe E tá condomentando o seu horário Entendeu? Dois cadeados Com duas chaves Cada um Dois cadeados Porque provavelmente Depende na verdade Tem armário lá Com duas portas E aí você precisa De dois cadeados Se quiser É opcional Levar mais um cadeado No caso três Porque caso você Se esqueça Do sua chave Dentro do armário E tranque o armário E precise de arrombar O armário Você tem um outro cadeado Pra não ter que pedir Prestado pros amigos Porém Você também precisa levar Um cordão pra pôr no pescoço Que esse cordão Tem que ser preto E é pra você Colocar a sua chave Então o que que você vai fazer? Ah gente Esse cordão ele pode ser Um cadarço Foi o que eu fiz Um cadarço preto Tá? Não tem que gastar Muita coisa não É um cadarço preto Botar no pescoço Pra eu pendurar a chave Só Então por que que Os cadeados Precerem de duas chaves O primeiro é pra ficar Com você no seu cordão E o segundo É pra você deixar Com o seu canga Ou uma pessoa Que você confie Caso, né Aconteça isso De você deixar A sua chave presa Dentro do armário E não ter que arrombar O armário Porque dá uma dor de cabeça E dependendo Da sargentiação Do esquadrão Que você tiver Eles te põem de LNC LNC pra quem não sabe É ficar preso Na escola Final de semana E você não poder sair Então pra você Não ter que correr O risco disso Leve mais uma chave E deixa com o seu canga Uma pessoa que você Vai aprender a confiar lá Porque não é Você tem que aprender a confiar Todo mundo vai ter que se ajudar Levem uma bombacha Eu vou deixar aqui pra vocês O que é uma bombacha Porque nem eu sabia o que era Antes de entrar na escola Isso vai ajudar Isso é pra vocês Colocarem no fardamento Do décimo O décimo é aquele camuflado É o nome do fardamento Que a gente chama, né O décimo é aquele camuflado E o líder de vocês Quando vocês chegaram na escola Vai ensinar pra vocês Como usar bombacha Então, gente Levem assim Pelo menos Mais de três pares De bombacha Porque o tempo todo Você perde bombacha E aí, né Caso você perca na quarentena Pelo menos você tem ali Um backup Uma outra coisa pra usar Durex Durex você vai usar pra tudo Não se esqueça do durex Evita morfo Porque, gente Você Muitas das vezes Você vai fechar o seu armário Com Ela Pendurada no cabide Ou Uma meia E até mesmo A sua toalha Totalmente molhada Lá dentro do seu guarda-roupa Então, pra evitar morfo Levem um evita morfo Tudo bacaninha Tudo certinho Levem também um tampão de ouvido Porque Vai que você queira estudar, né E aí não tem como você fazer 60 pessoas Que estão dentro do alojamento Dormindo no mesmo lugar com você Que calem a boca Enquanto você queira estudar Então não tem como Então leve um tampão Você tem que se virar Pra estudar no meio do barulho Levem apenas um estojo fino Pra você colocar caneta Marca texto Marca texto, gente Vocês vão usar bastante Então levem umas duas Três cores Diferentes de marca texto Um caderno pequeno De uma matéria Entendeu? Um caderno pequenininho Por quê? Porque, gente Qualquer anotação Que vocês forem fazer Vocês vão fazer Na própria apostila E o caderno ali Vai ser rascunho Vocês quase não vão usar Então Levem um caderno pequeno De uma matéria Só já tá bom Levem uma pasta polionda Azul Grossa Porque Vocês vão colocar Dentro dessa pasta O seu caderno O seu estojo E também As apostilas Que você vai receber lá Fiquem tranquilos Vocês não vão usar Essa pasta por muito tempo Lá vocês vão receber Uma outra pasta Que a gente chama de pasta Mas na verdade É uma bolsa Toda bonitinha Com símbolo Do seu esquadrão Um negócio bem bacaninha Mas de início Você precisa de levar Uma pasta polionda Azul Grossa Apenas uma roupa civil Pra que quando acabar A quarentena Você ir embora Então uma roupa civil Mas se você quiser Você pode aproveitar Aquela calça jeans Que você usou Quando entrou Leva uma camisa civil E um sapato Lembrando que não pode ser Rasteirinha Não pode ser chinelo Não pode ser nada disso Tem que ser um sapato fechado Ou um tênis Ou uma sapatilha Pra sair da escola E a camisa também Pra entrar e sair da escola Tem que ser com manga Então nada de regata Nada disso Então leve uma camisa com manga Pra entrar e sair da escola Questão de remédio Todo e qualquer remédio Que você levar pra escola Tem que ter prescrição médica Você precisa O que realmente está autorizado Você levar assim Com medicamento É anticoncepcional Porém Pra quarentena Lembrando que isso é pra quarentena Porém Se você quiser já Levar um dipirona Um mertiolate Um doflex Essas coisas assim Você pode até levar No meu esquadrão No primeiro dia Que eles fizeram Eles recolheram Colocaram dentro de uma sacola E guardaram Quando acabou a quarentena Eles pegaram de novo tudo E devolveram pra cada um Tá tudo identificado E devolveram Entendeu? Então você pode fazer Você pode até levar E se eles recolherem Depois eles vão te devolver Porque se por acaso Acontecer de você sentir Uma dor de cabeça E não tiver o remédio Eles mandam você Ir pro postinho De saúde Entendeu? Tudo Qualquer coisa Que acontecer com você Dor de cabeça Como é que é o nome daquilo? Cólica Cólica Qualquer coisa Eles mandam você Ir pro postinho Então depois da quarentena Não há necessidade De você ir pro postinho Porque tá com dor de cabeça Então Você pode Até levar Os seus medicamentos Depois da quarentena Então gente Band-aid Band-aid é importante Você pode levar band-aid Band-aid Cara tu vai usar pra tudo Qualquer cortezinho Que acontecer lá contigo Band-aid tá ali Então leve um band-aidzinho Leve uma garrafinha de água Pra ele deixar já no armário Pra de noite Deu sede Você vai lá e beber Lanterna pequena Pra tirar Você vai precisar Tirar serviço lá E aí Se você tirar Serviço de plantão Por exemplo Que é o carinha Que fica lá na porta do esquadrão E aí tem um Laninho lá Com os horários Que as pessoas Que estão de serviço Também no mesmo dia Que você Precisam acordar Você vai lá acordar ela Entendeu? Elas põem o nomezinho Você vai lá acordar ela Aí você precisa da lanterna Pra procurar a pessoa Com a numeração da cama E tudo mais Então leve uma lanterna Que você vai usar pra tudo A lanterna É muito importante pra você Pra sua vida Entendeu? Inclusive você pode até Reaproveitar essa lanterninha Uma lanterninha pequena Pra Pro acampamento Que você vai precisar Material de costura Uma tesoura pequena Sem ponta Agulha Linha Razo escuro Verde Branco e preto Verde escuro Tá? E gente É só isso Tenho certeza que eu falei pra vocês Tudo que realmente é necessário Que vocês realmente vão precisar Espero muito que tenha ajudado vocês Que vocês economizem bastante dinheiro também, né? Pra não comprar coisas Que realmente vocês não vão precisar Enfim, é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça do like, gente É muito importante o seu like Não se esqueça também de se inscrever no canal Se inscreve aqui nesse canal, amigo Porque tá crescendo, tá crescendo Aos pouquinhos, né? Mas tá crescendo Eu tô muito feliz Já passamos dos 4 mil Temos 4 mil e pouquinhos E, gente, o que que acontece? Como chegou aos 4 mil Eu preciso de um cenário bonito, sabe? Porque eu quero melhorar as coisas aqui pro nosso canal Então, mês que vem agora, em junho Lembrando de novo Que em junho vai ter um diário de reforma Um negocinho aqui diferente, entendeu? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo Se inscreve aqui no canal E também Vira e mexe tem vídeo aqui sobre a EA Então, gente, não se esqueça de inscrever no canal É importante É muito importante, gente Se inscreve no canal Me ajuda aí, puxa Então é isso, gente Manda esse vídeo aqui pra todo mundo Pra todos os seus amigos Pra quem tá estudando Pra quem não tá estudando Pra quem já passou Pra quem ainda não passou Manda pra todo mundo Pra que a galera fique assim Com aquele ânimozinho, entendeu? Vai dar aquela coisa no coração assim Aquela vontade de estudar Aquele incentivo, amiga Que todo mundo vai lá estudar, tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Até a próxima Tchau